Então, galera, vamos agora a parte das malandragens de marketing. Uma que eu vi bastante, assim, e essa, como eu vi, tem provas, né? Então, a gente vai colocá-las aqui também pra ver. O cara vai lá e mede original, aí a curva de potência faz assim. Original, curva de potência do carro, ele vai lá e mede a curva de potência bonitinha, assim. Aí ele vai fazer um Stage 3. Num padrão, o Stage 3, ele vai fazer, vai, basicamente assim, vai, um Stage 3 Lite, vai fazer assim. Ele vai partir de um torque mais baixo, ele vai partir de um torque mais baixo, vai ganhar e vai vir mais potência. Fechou. O que que eu vejo o pessoal fazer? O pessoal vai lá e mede original, aqui, bonitinho, certo? E aí eles vêm e, por exemplo, aqui ele mediu de terceira marcha. Aí quando ele vai medir o Stage 3, ele mede de quarta marcha. Aí o que acontece? Como o carro, a turbina tem mais tempo pra encher, esse delta aqui muda. Então, aí o torque dela sai daqui, aí ela faz assim. Às vezes vem mais potência, às vezes vem menos. Então, como ela vai se comportar depois não interessa. Mas ele te dá a falsa impressão de que ele ganhou potência e torque de baixa. O que é uma mentira, porque se ele fosse medir original, o original ia sair assim. Então, essa é uma malandragem que eu vejo o pessoal fazer. O cara mede o antes com uma marcha mais curta e o depois com uma marcha mais longa. Pra dar uma falsa impressão de baixa, de que o carro melhorou, inclusive de baixa. Não que ele não tenha melhorado, mas tem algumas coisas que deu o que eu tava falando pessoal. Física, é física. E a física não tá nem aí pra tua opinião. Não é, você acha que... A turbina maior demora mais pra acender do que a turbina menor. Dadas as devidas proporções. Então, o IS38 demora mais pra pegar do que o IS20. São turbinas de tecnologia muito próximas. Só mudam. Você tem a diferença de AR e tem a diferença de tamanho de rotor. Que é pra fazer o que? Pra conseguir empurrar mais potência com o IS38. Só que você tem o pênalti de baixa. É sempre um trade-off. Sempre você, numa turbina que você tá melhorando. Não em tecnologia, mas em tamanho. Você tá pedindo mais potência. Você vai perder de baixa pra poder ganhar de alta. Não tem como fazer diferente. Assim. Só dessa forma. Então, a outra coisa que a gente vê. Que eu vejo bastante. O cara vai lá e aí ele vai medir o original. Aí ele mede o original. O original partindo em vez de partir de 2.000 RPM aqui. Que aqui a gente tem 2.000. O cara parte o original aqui. Aí faz assim. Mas aí quando ele vai fazer o depois. Aí o depois ele parte aqui de 2.000. Aí faz assim. Olha que bonito que fica. Ganhou a curva inteira. Mesma conversa. Fiado e mole de começar a medir. Tipo. Medir um de terceira marcha. O outro de quarta marcha. Faz a mesma coisa. E tô colocando aqui. Mas deve começar de outra posição inclusive. É que em geral. O gráfico que faz isso. E o pessoal que faz isso. Esse eixo fica no zero RPM aqui. Então. Não interessa. Essa é a outra pilantragem. Começar a puxada. Antes. Da medição de base. Pra parecer que ganhou a curva inteira. Então. Bastante gente faz isso. Vou mostrar pra vocês. É chato de ver. Não vou mostrar quem faz. Vocês que desculpem. Só vou mostrar a curva. Aí tem. Uma coisa fácil de matar. Quando você tem um dina. Que mede tempo de puxada. Porque se tanto faz ele começar depois. Vira assim. O antes. Vai tipo. O original. O carro vai lá e mediu. Em. Oito segundos. A puxada. A curva inteira. Aí quando ele vai lá e faz o stage 3. Faz em. Treze segundos. É um milagre. É o stage 3. Que é mais lento que o original. Como a curva fica bonita. O pessoal em geral. Deixa passar reto isso aqui. Não quer dizer que o gráfico. Que o mapa do cara é ruim. Mas quer dizer que isso aqui é uma sacandagenzinha. Então assim. É. É só ficar ligado. Só que não está acontecendo. Porque as vezes. O número de potência máxima. Torque máximo. Muda bastante. Quando você faz uma. Quando você faz uma alteração de marcha. Assim. Para poder medir. Ou até quando você faz assim. Porque muda. O como o motor entrega. Então a rampa para poder levantar. O RPM. E o torque e tal. Ela fica muito mais. Muito mais reta. Então dá uma impressão diferente. E tem os caras que só não sabem medir mesmo. Então tem problemas e problemas. Então. Essa é uma. Mas a que me dá. Mais raiva. Que eu vejo. É aquela que assim. Você. Leva o carro para fazer mapa. Aí o cara faz o mapa. Aí o cara só mede o depois. E aí ele fala assim. Ah. Teu carro tinha. 220 de roda. 220 de motor declarado. E agora tem. 305. Ou 310. Ou. Igual. Falei da Tiguan. 390 foi para 500. Olha que absurdo. Ele veio com 220 para 500. Mais que o dobro de potência. É um número muito bonito. Não é real. Mas é um número muito bonito. Então. Isso aqui. Aí tem de tudo. Desses aqui. Tem a galera que mostra. Só o gráfico do depois. E usa a correção lá para trás. Tipo. Como se fosse parte do original. E te mostra o gráfico do depois. Mas não te mostra o do antes. Tem uma galera que não mostra nenhum dos dois. Só fala que ganhou. E aí você acredita se quiser. Que foi tudo isso. E em geral. A galera acredita. É isso que me preocupa. Eu vi acontecer. Eu já troquei ideia com galera que aceita. Nossa. Como se fosse palavra divina o que está escrito lá. Sabe. Não quer saber se é real ou se não é. Quem falou. Se tem prova ou se não tem. É. Falou. Está lá. E aí a gente pega umas coisas. Que assim. Aí você mata. Que é mentira. Porque começam uns milagres. Tipo. 200 cavalos de ganho no carro. E daí entra nessa conversa que eu estava falando. Que é. Pega o que estava medindo antes. Faz a conversão do quanto perde. Para poder medir no depois. Mede o depois. Vê o ganho. Põe todas as porcentagens que quiser. Aí de repente vira 200 cavalos de ganho. Sendo que na verdade ganhou 100. Não que 100 seja pouco. Mas. É. É o que acontece. Então. É. É. É bem. Bem complicado. Aí tem um. Aí tem a galera que dá esse. Esses são os caras mais. Mais fila da puta mesmo. Porque daí o cara. Pega um carro. Aí ele mede. Do jeito que chega na oficina. Ele vai lá e desliga. A correção do dinamômetro. Aí o carro vai lá e mede. Assim. Aí ele vai lá e faz o mapa. E liga a correção do dinamômetro. Para poder medir. Aí o carro vai lá e mede assim. Aí. Putz. Se você tirar a correção. Ganhou. 5 cavalos de roda. Mas. Como não tirou a correção. Dá uma diferença de. 30. Vamos dizer assim. Um chute. Ah. 30 é porque o mapa que estava. Era uma bosta. E o mapa que está agora. É o melhor de todos. Sendo que na verdade. É uma diferencinha. As vezes. O cara pediu mais. 0,1 de pressão. Ou o carro só mediu mais frio. E. Ganhar mesmo. Não ganhou muita coisa. Sabe. Mas. Mediu mais. Aí mediu mais. Tem que ficar ligado. Ligado nisso aí também. Então galera. Tem bastante. Bastante coisa. Eu vou pegar as curvas que mandaram para a gente. As postagens que mandaram para a gente. Inclusive perguntando a respeito disso. E vou. Vou explicar uma a uma para vocês. Para a gente entender. Tipo. Exatamente. Que pé que fica isso. Porque é bem. Bem chato. Assim. Tem bastante coisa. Mal contada. Para poder tentar mostrar. E provar uma mentira. Como se ela fosse realidade. Porque o pessoal. Não sabe ler a curva. Então. Eu vou ver algumas. Aí vou reagir com vocês. A gente vai. Vai conversando. Vai mostrando. Aonde que está errado. Por que que está errado. Entendeu. E. Bom. E é isso. Eu acho que aqui. Eu já. Eu já expliquei tudo que. Tudo que tinha para explicar. Fechou. Bom. Obrigado galera. Vamos. Vamos assistir o resto dos vídeos agora. E chega de lousa. Que eu já cansei de escrever por hoje. Valeu. Aqui ó galera. O primeiro que eu falei. Antes. 226. Cavalo de roda. Com 6.6. Quase 6.7 segundos de medição. Aí ó. Troca de marcha. Aí vai para 302. Com 47. Quase 48 de torque. Só que demora 10.9. Então assim. Ou o mapa é muito ruim. Que. Demora mais. Demora mais para poder fazer. No stage 2. Que é isso que parece no stage 2. Do que no original. Ou é real. O cara trocou de marcha. Que o que me parece aqui. Que o cara trocou de marcha. O mapa não é. Não parece ser tão ruim. Pelo menos. Nada indica isso. Então esse é o primeiro. Aí ó. E aqui dá para ver no gráfico. Exatamente o que eu falei. A primeira puxada partindo aqui. Com um pouco mais de 50 cavalos de roda. Aqui ó. 2.000 RPM. A outra. Já puxa com quase 100. Então dá um. Nossa. Abre um caminhão de distância. Da primeira para a segunda puxada. Mas tá bom. Aí. Isso aqui a gente já sabe. Já. Tipo. Um alimenta até o final. O outro corta no 6.000 RPM. Então. Sempre tem opção do que fazer. Olha lá. Mais um. Original com 208 de roda. E depois. Se eu tenho um 4.000 stage 3. 360 de roda. Com 50 de torque. Primeira puxada demora 7.4 segundos. A segunda 11.6. E aí o gráfico. Olha lá. Mesmo tendo um monte de lag a mais. No stage 3. As curvas saem muito próximas. Muito justinho uma da outra. Olha. Aqui uma curva ao contrário. A sensação é que. Ou o mapa é muito ruim. Ou o cara não se preocupa em medir. Porque. A. A primeira puxada aqui. Ele. Vai. Ele começa a puxada com quase 50 cavalos de roda. A segunda puxada com 20. Aí você tem. Até. Sei lá. 3.500 RPM. Aqui você tem menos torque. Não é. Com o remap do que antes. Do original. Então assim. Essa aqui com certeza. Você vai puxada errada. O cara não sabe o que está fazendo. Com certeza não. Vai que o mapa é ruim assim mesmo. Não sei. Não vou. Não vou. Não vou votar nesse ponto. Às vezes o mapa é ruim mesmo. Aqui uma declaração. Que é aquilo que eu estava mostrando. A de 230 cavalos. Para 320 cavalos. De 35 quilos de torque. Para 46 quilos de torque. Cadê a curva? Não dá para saber o que o cara está falando aqui. Então assim. Isso aqui é certeza. Né. Porque se ele está falando de potência de motor. Ele mediu roda. E corrigiu para o motor. Na. Na correção do jeito que ele queria fazer. Ah. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. De. 200. De 300 cavalos. Para 350 cavalos. Né. Mas aí quando você olha a curva. Pico a pico. Posso estar errado. Mas deu a diferença de uns. 10 cavalos de roda. De pico. Né. Mas ganhou torque e tal. Você vê que ganhou. Então assim. A curva depois do remap é melhor. Mas os números são muito ruins. Né. Então foi tipo de 297 para. Será 310. Algo do tipo. Não foi nada. Nada absurdo. Mas é. É um gráfico. Mas de novo. Os números declarados. São para fazer um milagre. Que os gráficos não mostram. Olha lá. O da Tiguan que eu falei. 392 de roda medida. Mas aí foi corrigido para 500 de roda. Para 500 de motor. Mas é que o pessoal não entende. Liga. É. Aqui deu 50 quilos de torque. Que é o que empata na curva. Porque. É da onde você calcula a curva. Né. Mas daí eles vão lá. E o torque não corrige. Só corrige a potência. É ridículo. Burro. 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 Incompetente. Mas tá bom. De novo. Estou mostrando. Para a galera não ficar caindo nessas conversas molhas aqui. Olha que engraçado. A Tiguan. 390 roda. 500 motor. Aí tem um. Tem um outro carro aqui. Que. Veio de 420 roda. Para os mesmos 500 motor. Entendeu? Mas é isso. Então. A porcentagem de correção. Eles mudam. De um para o outro. Então. Posso fazer. Cai quem quer. Estou tentando ensinar para. Cai quem quer. Aqui a outra versão de quem. De quem não se importa. Nada com a medição. A. A puxada após remap. Começou depois da puxada sem remap. Aí a curva sai. Do nada. E rampa um monte. De novo. Né. É difícil de entender. Exatamente o que eles estavam querendo fazer. Mas. É isso aí. Ganhou. Ganhou. Tá mostrando. Mas os números não. Não fecham. Aqui. Uma. Uma. Bela. Um belo exemplo de. É. Começar a puxada. Original. Depois. Né. Numa rotação mais alta. Do que na puxada. Depois do remato. Porque daí. A curva engorda. Fica inteira mais bonita. Dá a impressão que o carro ganhou. Ponta a ponta. Quando não é verdade. Né. Acontece. Mas. Cada um conta a mentira que quer. Né. Resta saber se. A gente vai acreditar ou não. Eu estou tentando mostrar para a galera. Para não acreditar. Né. Porque. Ai. Ai. Aqui ó. Outro gráfico. Mesma coisa. É. Começando a. A puxada pós remap. Antes da puxada da. Original. Né. Para poder. Dar aquela sensação de gráfico maior. De carro mais rápido. De coisas melhores. E não é verdade. De novo. Mas tá bom. Ai. Aqui. Vem de novo. Mas de 220. Para 320. De motor. Cadê a curva do bendito? Sabe. Cadê a curva? Ninguém sabe. Então não posta a curva. Por quê? Porque não sustenta o que está falando. Não dá para deixar isso aqui sustentado. Tem uma outra deles. Que é de 600 para 800. De um carro original. Então. Sim. Eu sei que está errado. E a gente até agora. Eu já vi mapa já de 3 ou 4. Preparadores diferentes. Então. Não é um cara só. Que erra. Aí agora. Resta saber quais erram de propósito. Quais erram por incompetência. Isso é. A coisa que a gente tem que entender. Ou porque não sabe o que está fazendo. Ainda tem uma terceira opção. Ele não liga para o que está fazendo. Ele só está. Colocando informação. Entendeu? Mas. É isso. Ah. Aqui. Até voltei em uma das curvas. Aqui. Os caras mostrando uma curva. Está até. Meio cortada a curva. Mas. Eles começaram tão para trás. A puxada. Antes de fazer o remato. Que com turbina trocada. Dá a impressão que. A pegada da turbina é igual. Né. Então. Posso fazer. Acontece. O pessoal erra. Às vezes erra de propósito. Mas. Bom galera. É. É isso. Fica ligado no que eles estão fazendo. No que eles estão mostrando. Porque sempre tem alguém. Querendo agir de má fé. Na hora dessa. Então. Fica ligado. Porque. Dinheiro não dá em árvore. Gastar dinheiro para ser enganado. Eu acho. Meio palhaçado. Assim. As vezes. Só está engordando um número. O limite do que dá para tirar aquilo ali mesmo. Está mostrando um número maior. As vezes tem um cara que faz melhor do que ele. Só que. É mais honesto. Né. Então. Te dá um número mais baixo. Então. É de se entender. Eu aqui. Eu não vi nenhum que parecesse ser. É. Sem correção. Para o antes. E com correção para o depois. Para poder ver quanto ganha. Quanto faz. Mas. É. É isso. Tem sempre bastante coisa. Tem que prestar bastante atenção. Porque sempre fica. Muita coisa sobrando. O. Aqui. A gente pegou um carro. Para poder medir. Aí. Eu medir. Propositalmente. De terceira. Aí. A gente vai lá. E medir ele de quarta. Aí. Ele ganha torque aqui de baixo. Tá vendo? Aí. Empata aqui de intermediário. Ele perde de alta. Por que que ele perde de alta? Ele perde de alta. Por quê? Porque você tem. Mais tempo acelerando. Com o ventilador pior. E aí. O intercooler não dá conta. E tal. E ele acaba perdendo um pouquinho. Aí ele. Baixa um pouco. Então. Se a gente for comparar. Terceira com. Terceira com terceira. Tá aqui. Terceira com terceira. Curva. Inteira. Tipo. As duas curvas. Tipo. Montadas aqui. Você vê a curva bem lisa. E tal. Aí. Você vai comparar. Quarta com quarta. As curvas saem do mesmo ponto. Você vê que de quarta. Ele levanta muito mais. Então ele ganha bastante torque. Aqui nos dois e meio. Quase dez quilos de torque. Aqui nos dois e meio. E a curva vem melhor do que a de quarta. Que mediu. Na verdade. Isso aqui já estava com o mapa. Ele estava com o mapa. Que media quase igual ao original. Ele tinha 235 de pico. E aí você pode fazer o que? Dá para fazer várias pilantragens. Dá para gravar tipo a original de quarta com depois de terceira. Em vez de dar um delta muito maior aqui no caso. Porque em vez de dar um delta de 30. Dá um delta de 50. 45. Entendeu? É bem maior. Então você ter esse tipo de coisa na cabeça. Comparar a laranja com laranja. E não comparar a laranja com banana. Porque senão você começa a ser enganado. Por um marketing simples. Entendeu? Coisa que não vale a pena. Mas é isso. A ideia era só mostrar tipo o que dá para fazer. Que dava para eu postar tipo diferente. E dá para errar a hora da pisada. Por exemplo. Para poder estragar um monte de coisa. Tem gente que tira o pé no meio da pisada. Meio que daí fica mais difícil. Porque daí você consegue enxergar a diferença. Então. É bem caso a caso assim. Mas. A ideia assim. É ser honesto. Ser honesto. Tipo. Nem sempre vai te dar os melhores valores. Mas pelo menos você pode se garantir com eles. Entendeu? Essa é a ideia. Então. É isso. Bom. Valeu galera. Vamos. Colocar os. Colocar os vídeos para rodar. Vamos juntar tudo. Vamos ver como é que fica. E. Até o próximo vídeo. De novo. Deixa a pergunta. Dá a ideia para a gente. Vamos ver o que mais tem para a gente conversar. Eu sei que tem bastante dúvida a respeito de muita coisa que rola por aí. Que o pessoal fica meio naquela área cinza. Não sabe explicar direito. Acho legal a gente já matar isso agora. Deixar. Deixar mais certinho. Fechou? Obrigado galera. Até o próximo vídeo.